O Despertar, Mabel Collins, Editora Pensamento Capítulo 3 A Busca de Prazeres O Palácio da Instrução, que descrevi no primeiro capítulo, é um lugar para onde vão, durante o seu despertar parcial, os espíritos ansiosos por aprender. Todos os espíritos terrestres desejosos de conhecimento e compreensão, ali se encontram uma ou outra vez. A faculdade de locomoção naquela esfera e de se tornar ali consciente resulta puramente da energia da vontade, não podendo ser obtida por nenhum outro meio. Há no mesmo palácio vários lugares destinados a diversas classes de conhecimentos, e outros lugares existem do lado de lá, onde aparecem cenas grandiosas e inesperadas ante a vida dos espíritos humanos. Descreverei mais tarde algumas delas, que são acessíveis a todos os discípulos e aos que já entraram na senda. No entanto, muitos entram no Palácio da Instrução com uma cega ânsia de conhecimento, ignorantes de que possuem sentidos espirituais cujo emprego deveriam aprender, e ali permanecem cegos e imóveis, como se estivessem amarrados ao umbral da vida divina. O mais que aprendem é o simples fato de que a realidade existe além da matéria. Geralmente não desejam adiantar-se na vigoração de suas faculdades e conhecimentos, até que algum acontecimento físico os liberte da matéria. A desgraça é às vezes o amistoso agente que disso se encarrega, e mais a miúde o é a enfermidade. Durante a enfermidade, o espírito se evade e vagueia de um lugar para outro, enquanto o enfermeiro diligente emprega todos os recursos para curar-lhe o corpo. Porém, devido ao poderoso instinto de conservação inerente à espécie humana, alguns espíritos partem antes de terminar a prova corporal, para viver em lugares mais deleitosos ou de melhores condições psíquicas, ou mais apropriadas à aprendizagem. Outros são tão só capazes de ir a paragens denominadas infernos, por aqueles que do além volvem a vista para trás. Certa ocasião, fui transportada para ver um extenso lago de muito pouca profundidade e de leito muito lamacento, cujo lodo revolvia em atitude de busca, uma legião de espíritos encarnados na terra. Nenhum só rosto vi que por um instante se envolvesse. De repente, notei que vários se agrupavam ao redor de um homem, que me parecia ter encontrado algo, e os que estavam mais próximos dele tentavam arrebatar-lhe. Porém, o homem se voltou para os demais com um semblante pesaroso. Não tinha encontrado nada. O guia me conduziu àquele lugar, aproximou-se do homem e lhe disse, O que buscas não está aí, e sim na margem. O homem veio então unir-se a nós. Do que disse, entendi em seguida, que o que buscavam eram gozos que supunham encontrar no lamaçal, e que logo que supôs conquistar, tudo se desvaneceu, deixando-o despontado. Deves abandonar este local, disse-lhe o meu guia, porque nunca acharás nele o que procuras. Mas não tens de partir só, e sim trazer os outros contigo. Volta entre eles, e quando vires alguns no mesmo desapontamento em que estás agora, diz-lhe que saia desse lugar, onde não encontrará o que procura. Pareceu-me então, como se aquele homem recobrasse brilhos com a ideia de ajudar os outros a superar a amargura e desilusão que ele próprio experimentava. E prometeu seguir esse conselho. — Mas onde os encontrarei? — perguntou. — Espera a aurora — respondeu meu guia. — Acima daquelas sombras colinas desaponta, mas nunca nenhum de vós a contempla nem vê. E as escuras nuvens envolvem a luz do dia. Espera a aurora, e os raios do sol nascente acumularão sobre ti força e ajuda. O homem voltou para o lago, satisfeito com aquele raio de esperança, e conheceu que podia renovar sua vida inteira aprendendo a dirigir os olhos para o cume da montanha, em vez de olhar constantemente para a lama em que se arrastava. E, ao vê-lo caminhar, recordei-me de que também eu tinha sido um dos que buscam a lama, e só na lama olham. Até outro alguém me conseguiu a levantar os olhos e daí sair levando outros comigo. Foi-me ensinado que esta esfera de consciência circunda a terra toda, porque o desejo de gozos materiais leva o espírito a morar nos corpos físicos. Muitas pessoas que temem a morte se têm achado nesse lugar durante a enfermidade, horrorizando-se de suas tristezas e desenganos. Aqueles que desejam o aniquilamento de seu ser o desejam porque temem ver-se em tão horrível condição ao saírem dessa vida. Não é de se estranhar que prefiram o nada a semelhante estado de desespero. Quando a debilidade, acarretada por grave doença, alivia o espírito de suas ligaduras, convence-se de que não há de acalmar seus medos nas coisas materiais, e concentra-se, avidamente, no corpo cujos sentidos podem proporcionar-lhes ainda alguma sensação prazenteira. Estes são os espíritos incapazes de conseguir um despertamento que os desprenda da sensualidade e que acham certo o bem-estar nos ardores físicos. A massa adormecida da humanidade mora neste lago lamacento, no concorrente, concernente, à sua vida psíquica, e o espírito permanece ali sonolento durante os períodos em que abandona o corpo e que está encarnado. A atmosfera daquele triste lugar pesa severamente sobre aqueles que desejam levar a vida de prazeres. Na casa dos ricos, no centro de negócios, nas vendas e oficinas, nas míseras moradas dos pobres, notam-se os seus efeitos. O pobre que suporta resignadamente as privações, lutando heroicamente pela existência, e o rico que, em proveito de seus semelhantes, emprega suas riquezas, alçam a vista, olham para o cume da montanha, e veem a aurora que os impedem as esferas mais elevadas do mundo espiritual. Desta mudança de condição psíquica, demanam, logo, o entusiasmo e o valor, ainda em meio das deprimentes e desesperadas circunstâncias da vida física. Porque a primeira lição aprendida pelo Espírito que começou a despertar-se é que as trevas e o mal se desvanecem para sempre enquanto desponta a aurora eterna. Efetivamente, as trevas e o mal só existem como uma ilusão resultante da atitude do Espírito, parecendo-nos com maior realidade que qualquer outro fato possível quando a vista se envolve para eles, e só neles pousa. Mas toda alma sensível sabe o quão se desmorona, seu sustentáculo e quão facilmente desaparece sua ilusória realidade. Há uma outra classe de buscadores de prazeres que realizam uma atividade pura e inocente como a dos insetos que voam pelo ar. Fui transportada para ver o inferno onde vão quando abandonam toda a forma de vida. É uma formosa paragem, como uma clareira em meio de um bosque, sombreada de suavíssimo cipestre e guarnecida de inflorescente erva. Parecia um céu pela maravilhosa disposição do labirinto de dançantes figuras que, sem cessar, se moviam sobre a relva. Notei que todas continuavam dançando até o cansaço, e ao fixar-me em algumas das fatigadas, vi que se alçavam e voltavam a dançar novamente. Tão logo recobravam forças, exceto umas tantas que se acolhiam à sombra das árvores que rodeavam a clareira. Meu guia seguiu uma delas e lhes disse — Deve sair daqui. — Não posso — respondeu a figura — porque não há outro lugar. Meu guia lhe replicou severamente — Se não te despertares, quando morrer teu corpo, encontrar-te-ás aqui sem encontrar outra paragem. — Não se pode achar outra — respondeu a figura. Então compreendi que aquele lugar era um inferno. Comecei a ouvir depois uma canção simples que os dançarinos entoavam em cuja letra repetiam frequentemente essas palavras. — Hei de viver, hei de regozijar-me, hei de dançar. — E assim cantando, os pobres seres febricitantes dançavam como figuras obrigadas por um coreógrafo, que era tão só a sua própria cegueira e ignorância. — Então fui transportada, longo trecho, numa neblina, até chegar a uma praia arenosa, onde havia uma multidão de pessoas imóveis sobre a areia. Um céu sombrio se estendia, como um todo baixo, sobre aquela dilatada tristeza. — Em frente a cada pessoa da multidão havia uma imagem. Eu vaguei entre elas olhando as figuras silenciosas. Porém nenhuma me pôde ver, nem deu sinal de perceber minha presença. O Gui explicou-me que aquelas eram pessoas absortas na contemplação de uma ideia fixa, com exclusão de toda outra, limitadas em extensão e amplitude pela capacidade de seus próprios cérebros. Eram intelectuais puros, e as intelectualidades que contemplavam não tinham relação física nem espiritual com a vida prática. Meu guia, depois de estar algum tempo junto de uma daquelas figuras, levantou a mão repentidamente, golpeando e derrubando a imagem ante a qual ela pousava. Quando o espírito viu partir do seu ídolo, prostrou-se de joelhos com o rosto contra a areia. E então vi outra visão mais admirável que atraiu o céu sobre aquele lugar abandonado. O espírito que tinha sido incapaz de ver no universo inteiro qualquer outra coisa que não fosse a ideia fixa, como esculpida a imagem, arrastou-se com o peito na terra ao ver aniquilada e desvanecida a sua ideia. Mas, de repente, a luminosa figura de Cristo, que por entre a obscuridade aparecia, aproximou-se dele, e, tocando-o, ergueu e levou-o consigo. O espírito não opôs resistência, porém cobriu seu rosto com o braço. Durante uma grande enfermidade, quando o espírito se desliza temporariamente do corpo por causas naturais, podem ocorrer semelhantes mudanças de estado, de tal maneira que se lhe desvanecem as ilusões e ele sinta o toque do amor divino. O homem enfermo volta seu rosto para a parede e fica em silêncio, enquanto o espírito suporta grandes provas. E, quando o corpo se restabelece e levanta, surge uma mudança total de caráter, porque o espírito se desperta parcialmente. Alguns homens progridem por meio do sofrimento, e os que isto compreendem não pedem que o cálice lhe seja afastado, e sim que a vontade seja cumprida. Estas fases que se apresentam durante a enfermidade pertencem à ordem do inconsciente desenvolvimento que dá às negras horas de vida um toque peculiar de misterioso feitiço. Há Édens de esplêndida formosura, paragens prazer inteiras, aonde vão os espíritos cujos corpos estão sofrendo cruel enfermidade, e ali encontram indizível gozo. Todavia, esses lugares são tão inadequados ao despertar do espírito como o lago Lamacento e a clareira de dançarinas. O espírito descansa ali ou se consola, e volta alegre e refrigerado. Porém, esta é apenas uma herança parcial da raça humana, que torna suportável a vida física quando a juventude se vai e a velhice vem acompanhada da enfermidade. A frescura juvenil e a saúde alegre, perecíveis na existência material, são ao contrário duráveis e de posse perpétua no estado psíquico. E quando o espírito se convence disso, recobra valor para acelerar a sua marcha na tardia e a miúde, a miúde, penosa peregrinação sobre a terra. Mas para o espírito desperto, tudo muda. Os jardins do mundo psíquico não são lugares para alçar os olhos, como são os não puramente espirituais. O fato de que a ideia de prazer palpite na concepção daqueles lugares demonstra que não está completamente liberto o espírito que ali descansa e goza. O antagonismo ainda permanecem nele e o crucificam, porque está estendido sobre a cruz, suportando frio e calor, amor e ódio, gozo e dor. O objetivo do discípulo que entra conscientemente no palácio da instrução e solicita sabedoria é transpassar essa condição para chegar a ser espírito desligado e livre. A possibilidade disso nos tem sido ensinada em todas as épocas e sua necessidade fica evidenciada atualmente ante os homens, porque o tempo impele para a eternidade e a raça humana não pode permanecer constantemente brincando como uma criança na praia imensa do porvir. A enfermidade, o sono e a morte são etapas de avanço e progresso para o espírito, capaz de aproveitar conjunturas tão favoráveis, embora igualmente possam ser períodos de preguiça e modorra para os que não estejam dispostos a realizar o supremo esforço. A morte é de todas elas a melhor oportunidade, como o degrau de ascensão na carreira do espírito. Por si mesmo se evidencia que o abandono de um corpo material é para o espírito libertação de limitações temporais e por conseguinte seu ingresso em novas provas e novas esperanças. No entanto, nada significa o simples fato do trânsito de um para outro estado de vida, quando não envolve o despertar do espírito. porque se a alma deseja trevas e se recusa a formar nas fileiras do que os progridem, possivelmente na hora da morte passará um maior grau de trevas e de ignorância. É certo que o conjunto de preocupações atinentes à vida encarnada, que só existem devido à limitação do cérebro físico, desaparecem apenas do cérebro, cesse de funcionar. Mas o espírito pode obscurecer inteiramente sua consciência, mesmo sem o influxo daquelas, e passar da confusão e erros da vida física a um estado de profunda estupidez, rebelde a toda atividade. As ilusões próprias da vida humana influem muito na atividade do espírito durante os períodos de encarnação. Na vida física, apetece coisas de cuja vacuidade se convence ao desvanecer-se a ilusão que o impulsionava apetecê-las. Quando se subtrair a influência da ilusão, o espírito que só busque o seu próprio gozo e bem-estar cairá em profundo sono como situações preferíveis para ele a qualquer outra que lhe pudesse ser oferecida. Quando isso ocorre, não se deve considerar a morte nem como um despertar parcial e nem sequer como uma etapa de progresso. e nem como um desvanecer-se. Abertura